Bom pessoal, então é o seguinte, eu já rodei aqui a aplicaçãozinha, certo? Já tá aqui no Android, né? Pra aproveitar o tempo, vamos executar ela aqui. Vejo que não é simulador, é o meu aparelho, Android mesmo. Então já tem aqui desktop, aqui ó, vejo que isso aqui já, tudo buscando lá na Amazon, tá pessoal? Isso aqui tudo lá no próprio servidor lá da Amazon, tá ok? Ok, beleza pura, já tá tudo funcionando, vocês viram aqui. Então aqui até, eu já aproveitar o tempo, já botei aqui, por exemplo, pro PHP, que é tipo, então qualquer tipo, mas categoria PHP. Também aqui, como vocês podem ver aqui, vamos pegar PHP, ele trouxe já então aqui, todos da categoria PHP. Então, cadastro bem simples, filtrando aqui, é o básico pra vocês aí estarem implementando essas aplicações. Então, eu vou finalizar aqui, eu só vou mandar um abraço aqui para o meu aluno Jonas Paulino, lá de Caruaru, no Pernambuco. Recebendo aqui, eu já estive lá em Caruaru, hein, dando palestra lá. Valeu Jonas Paulino, um abraço, bom proveito. Nem sei que curso aí, um em Dev, outro acho que é, acho que é até o Didata Snap, ou Delphi da Seattle. Bom, beleza, um abraço pra ele, quem quiser aparecer nas de aula, é só mandar uma foto aí, tá ok? Então, aqui é o seguinte, eu agora vou terminar, vamos implementar, por exemplo, o mobile aqui. Vamos, mobile, então seria a categoria mobile. Mobile, tipo, aliás, o tipo mobile, né? Já vamos fazer, já vamos fazer pra todos eles aqui. Web, esse aqui seria o tipo web. Pessoal, claro, a gente poderia também, ah, trazer de banco de dados, isso aqui, na verdade, a gente poderia fazer muita coisa nisso aqui. Aqui, então, já seria, a categoria seria Delphi, né, pra trazer todos que são Delphi. Aqui, tudo que são Java, eu quero explicar uma coisa pra vocês já, que é o seguinte, então, aqui seria tudo que fosse Java. Porque esse aqui é um exemplo simples, por exemplo, do menu, imagina o sistema pra restaurante, que o meu objetivo seria ensinar, por exemplo, a criar um menu, então, aqui eu quero trazer todos. No todos, seria ambos, seria isso aqui, né? Já deverá funcionar isso aqui perfeitamente. Uma coisa boa, por exemplo, isso aqui tudo, a gente poderia trazer isso aqui no banco de dados, por exemplo, ter uma lista de menus, né, criaria lá no banco uma lista de menus, talvez até eu ainda faça um curso dessa magnitude, né, super completo, onde você, onde a gente criaria o menu, já apontaria pra qual link queria chamar, então, dá pra fazer um monte de coisa, tá, pessoal? Aqui é um exemplo, por enquanto, é mais simples, mas, vocês vão ver que já é funcional, né, já dê algo, já dê algo realmente funcionando. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ver como é que ficaria, então, aqui dentro do meu, dentro do meu iPhone, o meu iPhone é um pouquinho menor, né, é desse tamanhico aqui. Tá ok, vamos ver aqui no Android 4, que na verdade é esse que eu tenho aqui. Tá, vamos ver aqui no Android 4, certo? E no iPhone 13,5 polegada, que é o meu iPhone 4S, que eu tenho aqui. Vejo que aqui, aqui no 4S ele já não ficou tão legal, certo? Vejo que aqui dentro dele já não está como estava lá nos outros, ok? Vejo que está 200 aqui, a gente pode estar manipulando isso aqui um pouquinho, pra ficar um pouquinho menor aqui. É que também, pessoal, já trouxe pra cá, certo? Então, o que acontece é o seguinte, vejo que aqui, aqui, se tu for, vamos ver aqui, onde é que estamos aqui? Aqui no Android 4, ele continuou o tamanho 200, estão vendo? Já pro iPhone 13,5, ele já mudou pra 150, então, você vai adaptando conforme a tua necessidade. Isso é que é uma coisa interessante, né? Você vai modificando aí conforme você necessita. Dali a pouco, categoria tá 85, tu botaria 80, por exemplo, certo? Também, pro tipo também, botaria 80, pra ajustar um pouquinho mais, né? Então, tudo se vai ajeitando. Então, vejo que agora, pro iPhone também, consigo ajeitar, aqui também tá ok, e voltamos para o nosso Master aqui, tá ok? Então, agora, o que nós vamos fazer? A gente vai rodar, eu vou rodar ele aqui no celular, de novo. Vamos rodar ele aqui. Vou rodar tanto nele, quanto no iPhone. Vamos rodar ele aqui, certo? Uma coisa, portanto, eu vou, estou aqui com o meu Android aberto, eu vou apagar esse curso esmerido aqui. Vamos levar lá para o desinstalar aqui, ok? Pra ficar liberado, certo? E agora é só a gente aguardar um pouquinho. Pessoal, deu um erro aqui, tá? Eu tinha dado uma pausa, aguardando ele jogar pro celular, mas ele deu um erro aqui, então, resource duplicate type rs data, não sei o que lá. Então, o que que acontece isso aqui, ó? Eu vejo que eu não consigo compilar, e ainda bem que quando eu vi isso aqui, eu logo lembrei. Porque se tu olha isso aqui, ó, tu não vê erro no teu código, certo? Tu compila isso aqui, ó, pode até dar um buildial aqui, ó. Você olha, olha, e tu não aparece uma linha de erro aqui, então, fica mais difícil. Eu lembro que quando, no sistema que eu estava fazendo, The Ranking, lá pro professor lá de Passo Fundo, pro professor Fernando, então, o que acontece? Ele deu esse erro aqui pra mim também, eu acho que numa dos meus use unit, jogando de lá pra cá, daqui pra lá, ele leva algumas informações, ele cria aqui umas adicionais aqui de informações, e aí acaba dando esse problema. Então, eu já quero estar mostrando pra vocês o problema, e já mostrar, claro, pra vocês a solução. Então, vejo que deu esse R-C-Data aqui, tá vendo aqui, ó? Duplicate, resource, R-C-Data. É isso aqui que eu quero estar mostrando pra vocês. Tu dá um OK. Ó, vejo que vem aqui, daí tu olha, 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 e não acha o erro. E hoje eu achei bem fácil, porque eu já passei por ele. E vocês não vão sofrer, porque eu já vou mostrar. Então, o que que é? É esse cara aqui, eu tô vendo? Não vejo que isso aqui, na verdade, tu tá acostumado a usar como comentário. Então, tu nem dá bola pra isso aqui, porque tu olha pra isso aqui, tá, mas isso aqui é comentário. Isso aqui não... Mas, na verdade, aqui, eu vejo que... Aqui, pessoal, na verdade, não é comentário. Isso aqui realmente é uma informação aqui útil pra ele. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai apagar esses dois aqui. Certo? Deixa eu comentar agora, ele tá com comentário. Certo? Claro, se tu pegar assim, ó, botar o Chaves aqui, ó, é comentário. Certo? Mas, nesse caso, aqui em cima, ele não era comentário. Ok? Então, vamos agora compilar novamente. Vamos dar um build aqui. E agora, possivelmente, ele já não vai mais dar esteira. Então, pessoal, foi muito bom que aconteceu, porque eu lembrava que tinha um erro que... Eu lembro que quando aconteceu esse erro, eu até pensei, aquela vez, né, quando estava produzindo o aplicativo, eu pensei até, ó, isso aqui seria interessante eu mostrar para os alunos. Na verdade, agora eu estava fazendo o curso e nem lembrava mais desse erro. Mas, agora, quando deu o erro, aí eu lembrei. Então, eu já estou mostrando aqui pra vocês. E aí, vocês não vão mais ter esse problema. Então, pessoal, este erro ali, com isso, agora, vocês não vão mais sofrer. Tá ok? Esse era esse data ali, tá ok? Agora, ó, vejo que está demorando, não vai dar esse erro aqui. Ele vai compilar normalmente. Tá? Eu vou ter que aguardar aqui um pouquinho. Na verdade, nem precisa. Ele vai funcionar aqui normalmente. Tá? Vamos lá, aguardando, aguardando. Mas, o erro não vai dar. Então, pessoal, este erro ali do RCData, então, é só vocês verificarem essa duplicação. Veja que já tem esse debaixo do Implementation e acabou tendo também aqui debaixo do UserCursos aqui também. Certo? Então, é por isso que deu este probleminha aqui. Ok, pessoal? Beleza. Na verdade, aconteceu uma redundância, né? Porque aqui eu estou usando o UserCursos e lá no curso eu estou usando o FormClient. Então, ele acabou importando isso aqui de tudo. Tá bom, pessoal? Um abraço, até mais e tchau. Um abraço, pessoal.